e bem-vindos ao geração automotiva hoje teremos uma degustação visual do interior e exterior do Iares Cross 2021 e se você não é inscrito inscreva-se no canal deixe seu like ative as notificações para ficar sempre ligado em novos vídeos compartilhe nas redes sociais fortalecendo cada vez mais o nosso canal e 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 Música Música Se gostou do nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, deixar seu like, ativar as notificações para ficar sempre ligado em novos vídeos, compartilhar nas redes sociais, fortalecendo cada vez mais o nosso canal e até o próximo vídeo. Música 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 Música